Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Aventura Digital e hoje nós vamos falar sobre 5 pontos positivos desse aparelho aqui da Motorola que é o Moto G24, então fiquem no vídeo até o final, bora lá! Antes da gente começar a falar sobre o Moto G24, deixa eu mandar um abraço para o Wilke ele sempre tem comentado nos vídeos aqui do canal e sempre dá aquela força pra gente O Moto G24 chegou ao Brasil em fevereiro e custando quase mil reais Após alguns meses nós já encontramos ele hoje por volta de R$ 699 e esse valor tende a cair ainda mais Pra você que está procurando um celular básico, um celular para tarefas diárias e simples esse daqui pode ser uma boa opção e caso você também não queira gastar muito Então quero mostrar aí 5 pontos positivos do Moto G24 E o primeiro deles é o carregador desse aparelho Ele conta com um carregador de 20 watts, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só, esse daqui é o carregador do Moto G24, um carregador de 20 watts diferente do Galaxy A05 que traz um carregador de somente 7.5 watts Se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal do aparelho da Samsung que é um concorrente aí, o Galaxy A05 traz um carregador de baixa potência Aqui nós temos um carregador de 20 watts no Moto G24 O segundo ponto positivo desse aparelho da Motorola está aqui na taxa de atualização da tela Isso porque o Moto G24 traz uma taxa de atualização de 90 Hz que deixa a navegação mais fluida Então você vai ter uma diferença aí na taxa de atualização diferente também de outros aparelhos que não traz essa função O terceiro ponto positivo do Moto G24 é a questão do áudio Isso porque a Motorola dá uma tensão significativa em seus aparelhos em relação à saída de áudio Em relação à qualidade do áudio Isso porque nós temos aqui som estéreo com saída na parte inferior Aqui, a saída de áudio na parte inferior E também uma saída de áudio aqui na parte superior Então nós temos som estéreo aqui no Moto G24 Deixa eu mostrar pra vocês, olha só Olha só a qualidade de áudio Tampei a parte de baixo, tá galera? E tá só agora a parte superior Então o Moto G24 traz uma qualidade de áudio diferenciada E com essa opção aí do som estéreo O quarto ponto positivo fica na questão da segurança Isso porque o Moto G24 traz a função de biometria aqui no botão de Power Então você vai conseguir tanto desbloquear o aparelho Quanto também aplicativos usando somente o seu polegar aqui no botão de Power Deixa eu mostrar pra vocês É importante a gente mencionar a biometria Porque a Samsung optou em não colocar no Galaxy A05 essa função tão utilizada aí no dia a dia Então tá aí a biometria configurada Deixa eu mostrar pra vocês Já desbloqueou bem rápido, tá gente? A biometria aqui, ó Funciona bem rápido E o último ponto positivo vai para a bateria No Moto G24 nós temos 5.000 mAh E caso você queira ainda mais bateria Você pode optar pela versão Power Que traz 6.000 mAh de bateria A Motorola afirma que o Moto G24 pode ficar até 40 horas fora do carregador É uma autonomia e tanto pra quem utiliza o celular no dia a dia Agora eu quero saber de vocês O que acharam do Moto G24 E se você tiver algum outro ponto positivo pra mencionar Deixem aí nos comentários Valeu galera, deixa o like e fiquem com Deus